E aí seus Arturo! Beleza pessoal? Mais uma vez aqui a gente com a Fiat Toro 2.4 Tiger Shark Vou mostrar pra vocês um negócio legal aqui, ó. O seguro. Quanto custou o meu seguro, pessoal? Acabou de chegar aqui e eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se... Já deixei aberto aqui pra facilitar, né? Mas mesmo assim tá enchendo o saco aqui o negócio. Pera aí. Vai daí, tranquilo. Pronto. Usei aqui os dentes pra poder ajudar. Pessoal, o negócio é o seguinte. Fiat Toro 2.4 Tiger Shark. Vamos ver quanto ficou o meu seguro. Lembrando, pessoal, que seguro de automóvel, vocês sabem muito bem que depende muito de vários fatores. Certo? Deixa eu ligar aqui. Primeiro fator é você ter um bom corretor, né? Se você tiver um corretor que só pensa em ganhar dinheiro, lascou. Tem que ser um corretor aqui onde ele ganha a comissão dele pelo seu seguro. Mas também que ele faça um seguro legal pra você. O que deixa o seguro carro? Hoje em dia no Brasil tá na moda você fazer um seguro de veículo. E junto, vir um seguro residencial com aquelas manutenções de encanador, eletricista, chaveiro, isso, aquilo, aquilo, outro. Entendeu? Isso se torna muito mais caro o seguro se você coloca isso. Então eu acho na minha maneira de pensar, né? Cada um tem o seu pensamento. Se eu tô fazendo um seguro de veículo, eu quero um seguro de veículo. Eu não quero incorporado nesse seguro, um seguro residencial, com chaveiro, com encanador, com isso, aquilo, aquilo, outro. Que no final das contas, o seguro acaba saindo mais caro. E quando você precisa do encanador, ou de um chaveiro, ou de um eletricista, você liga na central. É uma chatice danada pra vir. E quando vem, vem fazer o serviço, não executa o serviço, fala que tem que ser outra pessoa. E no fim vai te enrolando o dia inteiro, já comeu o seu dinheiro e acabou. Então, pessoal, vamos começar a fazer o seguinte. Quer seguro automóvel? Faça seguro de automóvel. Esquece esses negócios aí. Senão o seguro sai mais caro. Então, depende do seu corretor, depende da forma que você vai fazer o seguro, que nem eu falei. Se você fizer o seguro só com o seguro de automóvel, sai um pouco mais em conta. O que que leva em conta? Se você trabalha com o seu carro, se você estuda com o seu carro, se o seu carro dorme na rua, se o seu carro dorme na garagem, se sua garagem tem um portão automático. Então, tudo isso daí pode encarecer ou pode baratear o seu seguro. O meu seguro, eu costumo falar que é um dos mais caros, não porque eu quero. É porque é a minha necessidade. Porque, primeiro, essa Fiat Toro, vocês sabem, eu trabalho com ela, então o meu uso é misto. Então, eu uso ela pra sair e uso ela pra trabalhar. Isso já é um ponto pro seu seguro ficar mais caro, porque o carro tá mais... Existe mais risco no carro na rua. Garagem. Eu tenho a garagem, mas fico reneguei da minha esposa, então o meu carro dorme na rua, em frente à minha casa. Então, já é um ponto pra ficar mais caro. O meu filho dirige, tem 20 anos. Então, vocês sabem que até 24 anos existe um risco, então o seguro fica mais caro. Então, o meu é um pouquinho mais caro, porque o meu filho de 20 anos dirige. Outra coisa também, você usa o carro pra trabalhar e ir pra escola? Eu coloquei tudo sim. Tudo sim. Coloca em estacionamento? Não. Trabalha com o carro? Sim. Carro dorme na rua? Sim. Então, eu fui fazendo um perfil onde eu não tenha problema nenhum com o meu seguro se um dia acontecer alguma coisa. Eu tava trabalhando, o cara bateu, eles vão pagar. Tava na faculdade, aconteceu alguma coisa, eles vão pagar. O meu filho tava dirigindo, aconteceu alguma coisa, eles vão pagar. Então, o meu seguro, às vezes, é só pra vocês terem uma ideia. Mas, normalmente, não é o que de vocês vão ser. Vai valer muito do perfil, como eu falei, do corretor. Então, eu fiz. Ah, e tem ainda a classe de bônus. Que, pra quem não sabe, o bônus é uma espécie, entre aspas, de premiação. Que, quando você não usa o seu seguro, você ganha uma estrela. Uns dão em estrela, outros dão em bônus. Então, tem bônus de 1 a 5 e assim sucessivamente. O meu bônus desse carro aqui, como essa tour eu comprei em novembro. Esse carro aqui, ele é um bônus zero. Então, eu não tenho desconto nenhum no seguro. Então, eu tô pagando desconto mais caro mesmo, né? Então, como eu falei pra vocês, depois de muita pesquisa, eu consegui no Bradesco. Que é onde eu tenho uma conta corrente lá. E eles conseguiram fazer um valor aí razoável, né? Porque, por exemplo, eu fiz na Porto Seguro. Uma comparação na Porto Seguro. O seguro ficou 8.500 reais, gente. Eu paguei 72.000 no carro. O seguro, mais de 10% do carro, ia ser o seguro. Eu fiz na Tóquio Marinho e deu 7.000. Então, tava dando tudo esses valores aí. Até que chegou lá no meu banco, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essas informações aqui. Já vou mostrar logo direto, pra não ficar enrolando, o valor total. Prêmio total. Olha o quanto ficou, ó. 5.698,64. Então, esse é o valor total do meu seguro. Que eu fiz em 10 prestações, né? Igual a Casas Bahia, ó. Número de parcela 10. Primeira prestação, 569,90. E as demais prestações, parará, parará. Então, eu fiz em 10 prestações. Vou passar o ano, praticamente o ano todo aí, pagando seguro. Mas, pessoal, não adianta. Você tem carro desse porte, você tem que ter seguro. Não pode arriscar, você entendeu? O carro com dívida, financiado, é complicado. Então, aqui tem algumas coisinhas aqui, ó. A minha franquia é uma franquia, se chama franquia reduzida. Mas, mesmo assim, é o valor dela, ó. 2.464, que é a franquia reduzida, né? Aqui eu tenho uma participação, por exemplo, quebrou o para-brisa. Os vidros laterais, vidro traseiro. Se tivesse kit xenon, né? Kit de LED. Faróis de lanterna, que o farói é lanterna da Toro, é caríssimo mesmo, né? Tem um plano de super martelinho. Dano pequeno, dano grande. Então, tem esses negocinhos aqui, né? A franquia é essa daqui que eu te falei. E é, você vê, 2.464 é uma franquia reduzida, hein? Não é fácil, não. O carro no Brasil não é fácil, não. Eu costumo falar que não é difícil você comprar o carro. Você entendeu? Se você tiver o nome limpo, você entra numa concessionária e o vendedor faz o que faz na Maracutaia lá e ele consegue vender e financiar pra você. Eu quero ver você sustentar depois. Você pagar IPVA, você pagar seguro, você pagar a Bíblia Sagrada em casa, que são as parcelas. Então, não é fácil. Então, eu queria mostrar pra vocês isso daqui, pessoal. Isso aqui é só a base de cálculo, né? Para nada, se eu não... Eu tenho OF, que é os impostos aí que a gente paga. Então, a resposta tá aqui. Quanto eu paguei no meu seguro? 5.698 Esse foi o preço do meu seguro por uma Fiat Toro Freedom Roade 2.4 Flex Tiger Shark Ano 2018 Lembrando sempre o ano. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica do seguro, quanto ficou o meu seguro. E vocês aí que estão pra fazer seguro, ou estão fazendo seguro, ou já fizeram? Coloca aí nos comentários aí pra saber quanto ficou o seguro de vocês. Quanto que saiu aí a franquia. Como é que é o seguro de vocês aí. Porque não é fácil no Brasil, não. E se você não pagar isso, você acaba tendo um prejuízo maior. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Você que chegou mais uma vez aí, não se esqueça de escrever, compartilhar o vídeo. Deixe seu like pro canal crescer, pessoal. O canal tá muito bacana, muita gente interagindo. Mais de 4 mil inscritos aí. É um canal que a gente fala só da Fiat Toro e do Jeep Renegade, porque é a família FCA. Então a gente sabe aí que a Toro e o Renegade são automóveis aí que tem um grande fã do clube. E a gente fala deles. Você que chegou agora, que não conhece o canal, entra lá. Tem vários vídeos, dezenas de vídeos lá que falam sobre a Toro e sobre o Renegade. Beleza, pessoal? Adeus, Arturos!